A academia funcionava neste prédio vistoso na Assis-Chateaubriand, no setor oeste em Goiânia. No dia 2 de julho, portanto há um mês, amanheceu fechada. Chegando aqui na academia, a porta está trancada e ali dentro o aspecto é de abandono. Não há móvel nenhum, tem algum lixo no chão, muita poeira. Não há rigorosamente nenhum movimento, ninguém aqui. A Bruna fez um plano de 12 meses no cartão. A mensalidade continua sendo debitada e ela não tem aula. A primeira mensalidade eu paguei R$ 9,99 e as demais 11 parcelas de R$ 99,99, que deu um total de R$ 1.089,90. A primeira dificuldade que eu tive com a academia foi a questão da avaliação física. Eu entrei, o colaborador saiu, ninguém me dava nenhuma informação, simplesmente a funcionária chegou e falou Infelizmente eu tenho que cancelar a sua avaliação física porque o funcionário saiu. E tudo bem, eu entendi que isso acontece em qualquer local. E posteriormente, um mês depois, eu não consegui fazer a minha avaliação porque eles falavam que não tinha equipamento, que não tinha funcionário para fazer. Este rapaz, que prefere não mostrar o rosto, fez um plano de três meses e também ficou no prejuízo. Na terceira semana que eu fui na academia, a academia estava de portas fechadas. Deram um prazo de reabrir em torno de uma semana, só que esse prazo sempre foi postergando. Acabou que chegou até esse dia 31 de julho e a academia continuou fechada. A academia é uma franquia e tem unidades em vários lugares do Brasil. Uma delas em Itajaí, litoral de Santa Catarina. Ela também fechou sem avisar clientes e funcionários. O PROCON não recebeu queixas dos clientes da academia de Goiânia, mas orienta o que fazer. Nós precisamos dos registros das denúncias para que nós possamos pedir para que uma equipe vá até o local para saber se existe algum responsável, algum supervisor, algum professor, algum gerente, para que nós possamos notificá-los para que eles apresentem essas razões. Agora, caso não encontre absolutamente nada e ninguém nessa empresa, nós orientamos para que os consumidores procurem a delegacia do consumidor e façam lá as suas denúncias. A academia disse aos clientes que vai devolver o dinheiro de todo mundo ou voltar a funcionar até o dia 15 deste mês. Os alunos não acreditam mais. Já demorou um mês e exigiram que eu pagasse antecipadamente. Paguei via Pix e falam que demora até 30 dias para pagar algo que é via Pix também. Então, assim, é um método tão rápido de pagar porque está demorando tanto. A gente quer que eles cessem essas cobranças, que encerrem esses contratos, que ressassem todos os alunos. Teve alunos que contrataram um plano semestral uma semana, na semana seguinte já não tinham como treinar. Então, são pessoas que também ficaram prejuízo. Então, é um método tão rápido. Obrigado.